Na Acessórios 3 Vias, você encontra os melhores serviços para equipar o seu caminhão ou picape. Tudo em peças e acessórios, produtos das melhores marcas, pessoal treinado e ofertas imperdíveis. Extintor ABC de 1 e 2 kg, garantia de 5 anos, a partir de R$ 55,00. Acessórios 3 Vias, os melhores preços da região. Acessórios 3 Vias, os melhores preços da região. Acesse acessórios3vias.com.br e confira, tá tudo lá! Amil e Medley estrearam bem na Superliga de Vôlei. No feminino, Amil fez 3 a 1 no Solis, Osasco fora de casa. E no masculino, Medley bateu o Vôlei Futuro pelo placar de 3-7 a 0. Vamos colocar aqui, tem lances polêmicos, só para a gente dar uma olhada aqui. E aí vamos observando se houve pênalti ou não. Enquanto isso, quero mandar um grande abraço aqui para o Luco Firmezinha. Hoje, ele e a equipe dele estarão lá no Bento Quirino, no Teatro Bento Quirino. Conclusão de curso da IPEP, Rua Lusitana com o Marechal Teodoro. Rua Lusitana com o Marechal Teodoro, a partir das 19h. E é o seguinte, quem quiser comparecer, compareça. É Teatro Bento Quirino, Rua Lusitana com o Marechal Teodoro. E aí você pode comparecer lá, porque é de graça, não paga nada, hein. E aí, algum pênalti aí, viu? Algum pênalti aí, ô Tigrão? CH, achei que não em você. E você, CH? O segundo, no Schwenk, achei pênalti. No Schwenk foi pênalti. Esse segundo aí. O jogo estava 0x0, não é isso? Isso. Esse é a favor do São Caetano, também não vi nada. O jogador já tinha tirado a bola e aí vira Gustavo Borges, né? Pula, né? Mergulha. Não vi nada. Aí mergulhou. É. Mas o do Schwenk no segundo tempo. É, teve um de empurrão e teve outro no chão, né? Ó, esse foi um tranco por trás. Ó. Olha, tem mais Esporte 17h das 17h às 19h na Rádio Bandeirantes AM 1170. Um abraço, boa tarde a todos, boa semana. Opa, Gangnam Star. Gangnam Star.